Olá a todos, eu sou Rogério Ferreira, seja bem-vindo. Hoje, dia 15 de dezembro, é o meu aniversário. Parabéns para mim, estou completando aí 34 anos hoje. E o que mudou? Vejo que nada mudou. Nasci pobre, continuo pobre e a tendência é que tenhamos aí uma péssima notícia. Estou parecendo aquela música da Legião Urbana, Mudaram as Estações. Sem saber que o faz sempre, sempre acaba. Bom, deixando isso um pouco de lado, embora você esteja me vendo sério assim, por dentro eu estou radiante. Uma colega me mandou uma mensagem, falou, Parabéns, Rogério, você está ficando mais velho. Com certeza, isso é uma verdade absoluta. Eu estou ficando mais velho, mais velho do que sou. É só isso, aniversário só serve para isso, para você ficar cada vez mais velho. E qual a mudança que eu tive pessoalmente? Pessoalmente, uma mudança bastante importante. Eu aprendi com a palavra de Deus, aqui, através da palavra, que é necessário você perdoar. O perdão faz-se necessário. E eu perdoo algumas coisas que aconteceram comigo no passado. Perdoo muitas pessoas, sobretudo ex-chefes. Eu tive um problema lá na prefeitura, que tive a exoneração, e fiquei um tempo guardando o rancor desnecessário. Então, queria dizer aí a todos os envolvidos no processo, que eu perdoo vocês. Não quer dizer que eu vou, a partir de hoje, serem amiguinhos de vocês. Não, não é isso. Eu perdoo, não vou ficar guardando mágoas, nada, contra vocês. Espero que eu vou deixar na mão de Deus, e que Deus faça a justiça que Ele achar necessária. E a justiça de Deus, ela é correta, é justa, e a mão de Deus pesa. E pode ser que eu esteja errado, e, consequentemente, eu vou sofrer a ação da justiça divina. E é isso. Eu achei importante estar falando disso, do perdão. Embora eu perdoo os chefes, os chefes de lá, da prefeitura, de tudo o que aconteceu, não vou abrir mão de abrir um processo para reverter a exoneração. No caso, não reverter. Seria anular o ato de exoneração, alegando ali, talvez, falta de prova, ou falta de legitimidade no processo. É mais ou menos por aí. Aliás, eu já fiz algumas consultas com alguns advogados, e foi me dito que é possível, sim, reverter o caso só de analisar ali o processo, mas, embora seja um pouco difícil. E outra, todos os advogados que eu procurei, eles já querem tirar o deles, o ganho deles, já só para dar entrada na petição, só para entrar com a petição. Aí, fica realmente muito difícil, porque cobram aí sete, de sete a dez mil reais, só para dar entrada. Ou seja, o advogado já quer tirar o dele, antes mesmo de iniciar o processo. Aí, fica muito difícil. Você imagina um pobretão aí, entrar com dez mil reais, no processo, realmente fica muito difícil. Sabendo disso, fui recorrer ao quê? A Câmara Municipal, aqui de Diadema. Fui lá na Câmara Municipal de Diadema. Falei com um político lá. Aliás, esse político que eu fui falar, fui no gabinete dele, e eles são oposição do governo. Eu achei que poderia conseguir, pelo menos, uma gratuidade, um advogado, que não cobre essa entrada aí, de dez mil reais, para dar prosseguimento na ação. Então, fui recorrer ao político. Chegando lá, olha só, oposição ao governo. Eu fui exonerado no governo atual. E eles começaram lá, a fazer um interrogatório comigo. Aparecia assim, até eu sentia que, é como se a prefeitura fosse um santuário, e eu fosse o capeta. Algo assim. Realmente, um interrogatório, bastante desnecessário. Ah, mas o que você fez lá? Mas por que isso? Por que aquilo? Como se na prefeitura, só existisse santo. Repito, como se na prefeitura, se a prefeitura fosse um santuário, repleto de santos, e que, eu fiz jus, a minha exoneração. Sem, com relação a isso, olha só, um dos argumentos, foi o seguinte, uma diretora, disse assim, em um depoimento. Ah, sabe o que acontece? é que ele é homem. E homem, o homem, ele só consegue fazer uma tarefa por vez. Ele não consegue fazer multitarefas. A mulher, não, ela faz uma coisa aqui, faz outra ali, tudo ao mesmo tempo. E ele é homem, ele não consegue, ele não consegue, exercer essa atividade na escola. Ele não consegue fazer, muitas coisas ao mesmo tempo. E isso, atrapalha, isso atrasa o serviço. Enfim, esse tipo de coisa. Agora, eu te falo, isso é, lá, argumento, num processo de exoneração de alguém? Olha só, que coisa aí, ah, pra você ver que tá cheio, só tem santo na prefeitura. esquece ela de dizer que, quando chegava materiais pesados lá, só tinha mulher na secretaria, o homem da secretaria carregava, eu carregava os materiais pesados. Isso aí, ela não, não falou no processo. Eu tenho a cópia do processo aqui, tá, eu já li, um bocado, e aí, vou relembrando realmente, dessas coisas que acontecem, que são, realmente, bizarras. é realmente estarrecedor, o tanto de asneira que tem, que estão inclusas nesse processo aí. Enfim, E por que, por que que eu vou atrás disso aí? Não só, na realidade, é mais por uma questão financeira. O que aconteceu, por que a minha revolta, durante alguns anos, com esses, com esse pessoal que, que me exonerou aí? Porque, na época, eu tinha um empréstimo, consignado, com o Bradesco. E, assim, tava no começo ainda. Eu contraí uma dívida, razoavelmente alta, pro meu orçamento. Enfim, hoje em dia, eu não consigo pagar essa conta. Até, queria dizer aí, se tiver algum representante do Bradesco, eu tô, eu estou pensando em pagar a dívida, mas, espero, que eu consiga ganhar o processo. Agora, por que o processo? Se eu ganhar o processo na prefeitura, eles são obrigados a, pagar todo esse tempo que eu tô parado, e, me colocar de volta lá no cargo. Então, eu vou conseguir, pagar a dívida do Bradesco. Então, Bradesco, fica torcendo aí, pra que eu, consiga um advogado, bom, barato, e, ganha esse processo, que aí eu pago vocês. Tá? É, mas por isso, porque, hoje em dia, pra você ver, eu fui, tirar, fazer um, abrir uma conta bancária, uma conta corrente, eu não consegui. Eu não consegui, abrir uma conta corrente, por causa dessa dívida aí do Bradesco. Enfim, pra você ver, três anos depois, eu ainda sofro consequências, dessa exoneração, ao meu ver, injusta. Que eu vou, entrar aí, futuramente, pretendo entrar com o processo, pra tentar reverter, essa situação. Repito, não se preocupe, eu não vou, é, eu estou perdoando vocês, não tenho nada contra, nenhum chefe, só, assim, vocês aí, eu aqui. Se, caso eu voltar pra prefeitura, nada contra vocês, cada um faz o seu serviço, e pronto, fim de assunto. Não vou fazer que nem, tá assistindo da Atena, ontem. Aí eu vi um caso lá, bastante curioso, o cara, foi mandado embora, achou injusto, ficou revoltado, o que que ele fez? Mandou sequestrar, o, o encarregado dele, o cara que mandou ele embora, olha só, que, que coisa, tá, não se preocupem, eu não vou sequestrar vocês, tá bom? O cara mandou sequestrar o chefe dele, realmente, nossa, se essa moda pega, fica difícil, você vê, 13 milhões, de desempregados, Jesus, uma coisa que, que vem, que eu venho fazendo aqui, ultimamente, é o que? Olha isso aqui, ó, segunda-feira tem uma prova, segunda-feira tem uma prova, do, do CFC aí, ZNH, tirando a, a habilitação, você vê, o processo é difícil, tem simulador, tem um monte de coisa, um monte de processinhos aí, eu comecei a tirar essa habilitação, em outubro, e, foi dito para mim, na alta escola, se eu tiver sorte, depois do carnaval, eu consigo, é, retirar o documento, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, cinco meses, após o início, e olha só que é só, a habilitação B, não é duas, só uma, só a B de bola, e, enfim, eu estou, tirando aí, vou pegar a permissão, para dirigir, então, para não levar multas, o que eu vou fazer, eu vou pegar, a permissão para dirigir, vou enquadrar, fazer um quadro, e de pendurar aqui, em casa, e ficar, olhando para ele todo dia, vou colocar o quadro, e isso aqui do lado, isso aqui do lado, e o, e os comprovantes de pagamento, para lembrar, o quanto foi difícil, está fazendo esse cursinho chato, aqui de nove dias, e como foi foda pagar, as prestações, e é isso, para terminar, vou falar aqui, dos Correios 2018, me perguntaram, você acha que no ano que vem, vai ter concurso, do Correio 2018, acho, eu acho que, no ano que vem, terá sim, concurso, para os Correios, agora, a pergunta é, você está preparado, para você, com essa, bola de gordura, essa banha toda, você está preparado, para o concurso de Correio, então, não reclama, se a prova fosse hoje, você estaria pronto, alguns sim, alguns, acredito que sim, mas a maioria não, o pessoal fica, com desespero, às vezes, nem se prepara, para o, para o concurso, acho, que, de 2018, não passa, porém, tem que ser, antes de julho, deixa eu ver, até agosto, porque, entrou no, então, setembro, outubro, novembro, dezembro, entrou em setembro, já era, não sai mais, tem que sair antes, no mês de setembro, vamos esperar, eu acredito que, sai sim, antes do mês de setembro, aí, o concurso, nos Correios 2018, operador de triagem, transbordo, carteiro e atendente, eu, pretendo, entrar para atendente, tá, é isso, espero que tenha gostado, tá bom, é, inscreva-se no canal, caso você não esteja inscrito, até a próxima, valeu, fique com Deus.